JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride in a one horse, a open snake Começando mais um vlog aqui no canal e super especial porque eu vou voltar com os vlogs semanais agora em dezembro vou fazer vlog mais aqui pra vocês só que um dia eu tô um pouquinho diferente porque eu tenho outros projetos, projetos secretos para dezembro então eu não vou conseguir fazer assim todos os dias e postar todos os dias pra vocês mas eu vou fazer os vlogs semanais que tem muito tempo que eu não faço e eu tava com muita saudade então eu resolvi voltar em dezembro que eu vou ter mais calma vou ter férias da faculdade Deus queira que sim e é isso, a gente tá... eu esqueci completamente de filmar hoje eu fui pra autoescola, cortei o cabelo que eu estava muito precisando e agora a gente tá aqui na saga de buscar árvores de natal mas se eu não achar árvores de natal eu vou contar aqui pra vocês também porque aí não vai ter vídeo, entendeu? porque eu não vou fazer vídeo de uma árvore de natal pequenininha e eu estou com medo que isso aconteça não vai acontecer e é isso, hoje é dia 1º de dezembro eu vou vlogar pra vocês todos os dias cada minha semana daqui até o natal então é isso, espero muito que vocês gostem e vamos lá eu te levo pras coisas boas da vida você me traz pro engarrafamento em pleno sábado será que pra lá tem vaga? é porque tá tendo Papai Noel aqui eu juro que tá, tava ali falando que tá tendo Papai Noel Felipe, eu quero que essa mulher não, é pra direita fica tranquilo acho que você acha alguma coisa bom dia, gente começando mais um vídeo aqui no canal mais um vlog com essa cara de sono com essa voz de sono com essa cara toda inchada olha o tamanho da minha boca que ela fica quando acorda bem Kylie Jenner, né? eu sei tô começando o vlog hoje que é uma terça-feira dia 4 de dezembro a minha intenção era começar no dia 1º e eu quase comecei sábado nada deu certo que eu queria comprar uma árvore de natal e eu não consegui comprar uma árvore de natal eu fiquei bem chateada e nos outros dias eu não... sabe quando você não tá afim? não tá afim tô sendo muito sincera aqui com vocês todo mundo tem esse dia, sabe? você tá super mal cheio de coisa pra fazer e aí você fica ai, quero só dormir mas hoje está começando um novo dia hoje é terça-feira então eu vou filmar pra vocês de terça até sábado enfim, hoje é um novo dia hoje eu finalmente entro de férias vou gravar isso pra vocês esse momento único desse 2018 que eu não aguento mais estou esperando e agora eu tô indo pra autoescola são 7 horas da manhã e eu vou tomar um banho pra poder ir pra autoescola também não aguento mais fazer autoescola é bem legal mas assim, eu tô embarcada autoescola muito cedo pra quê? não sei acabei de chegar da autoescola estou sem luz na minha casa pelo resto do dia tipo, começou agora e vai até de noite enfim, eu acho que eu vou passar o dia inteiro na rua eu vou pro curso de inglês agora e aí eu acho que eu vou aproveitar eu vou ficar lá na rua que o curso é perto da minha faculdade vou ficar tentando editar vídeo pra vocês que no caso eu deixei pra editar hoje mas eu tinha esquecido completamente que ia faltar luz então eu não tenho como editar vídeo porque o meu computador não funciona fora da tomada que está assim e eu não tenho como exportar o vídeo pra vocês por causa da internet vou tentar fazer isso na minha faculdade se não der não vai ter vídeo hoje tô aqui na faculdade acabei de chegar fiquei o tempo inteiro no Starbucks tentando editar vídeo pra vocês assim, consegui editar vídeo mas não tô conseguindo exportar porque eu estou sem internet então tô tentando exportar aqui na faculdade daqui a pouco eu tenho prova na verdade é uma prova muito confusa muito louca que é tipo uma prova de entrevista, sabe? e eu tô aqui, ó tô na sala de computador com meu computador aqui com o computador aqui tentando ver se eu consigo fazer alguma coisa pra liberar vídeo pra vocês, gente bom dia, quarta-feira tô um pouquinho sumida ontem eu sei que eu sumi, gente depois que eu falei com vocês acho que lá na faculdade mas eu tive uma prova que foi tipo uma entrevista e aí eu não fiquei gravando, né? porque eu estava no caso fazendo prova eu vou começar a gravar agora e aí eu vou almoçar super rápido e vou correndo pro inglês, assim porque já são 10 horas e eu preciso sair às 11 mostrar pra vocês acabei de gravar o vídeo agora eu vou correr pra almoçar olha a diferença do cenário normal e olha a diferença do vídeo que eu boto por essa vocês não esperavam desse vlog acabei de chegar do curso tô com essa cara de louca e aqui, gente, no vlog é assim mesmo nada de produção tá uma zona tem produto tem roupa passada tô aqui comendo uma banana ó e daqui a pouco eu vou pra autoescola daqui a tipo 20 minutos eu tenho que estar na autoescola depois eu vou liberar pra vocês um vídeo sobre autoescola estou aqui, ó me lendo, dirigindo acabei de chegar da autoescola sobrevivi estou quase acabando de autoescola mas tem outra coisa pra mostrar pra vocês eu fiquei o final de semana todo procurando árvore de natal não achei uma árvore de natal e aí minha mãe achou uma árvore de natal só que assim, ela tá ali e ela tá muito ansiosa pra que eu monte essa árvore de natal e ela já montou metade da árvore aqui de natal tá vendo? e aí agora eu vou dar um vou enfeitar junto com ela vou mostrar um pouquinho pra vocês mostrar como fica eu amo natal é tipo minha época favorita do ano eu amo enfeite de natal eu amo tudo de natal eu amo natal de verdade minha data favorita do ano e estou super empolgada que tem uma árvore ó, essa aqui foram algumas comprinhas que eu não mostrei no vídeo de comprinhas da minha mãe porque foram umas comprinhas de casa mas ela comprou várias coisas mentira, isso aqui não é comprinha de Portugal pera, isso aqui é ó ela comprou essas bolas lá foi super barato isso aqui tudo foi foram 2 euros e aí ela comprou esses dois tá vendo? a gente vai fazer a árvore toda nessa cor super bonito isso aqui eu acho que a gente comprou na loja americana mesmo que são cupcakes super fofo isso aqui também a gente comprou nas lojas americanas ó são bem galinhas bem bonitinho tá uma zona aqui tem roupa pra lavar mas a gente achou os antigos os antigos enfeites de árvore de natal eu tô achando que não vai dar pra montar árvore agora de tarde porque tá sem pisca-pisca e eu não sei vocês qual é a ordem que vocês fazem na hora de montar árvore de natal mas a gente sempre gosta de colocar o pisca-pisca e depois ir botando os enfeites porque dessa forma foi a melhor forma que a gente encontrou pra não ficar tipo tudo zoneado, sabe? mas olha, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês que olha que lindo ai, eu amo esses negocinhos, gente se não der eu vou colocar na minha porta eu vou enfeitar a casa inteira aqui vocês vão ver mas, e tem outra coisa que eu amo também olha que coisa mais linda que é isso isso aqui, ó tudo da loja americana tem um tempo já deve ter aí uns 5 anos mas eu acho super bonito amo natal tem várias coisas de natal aqui mas é isso que eu tô falando pra vocês talvez a árvore não saia hoje então vocês vão ter que ficar aí aguentando mais uns minutos de vídeo mais uns minutos de milena pra ver minha árvore bom dia, gente gente, hoje é quinta-feira tô achando que é quarta mas é quinta eu tô aqui já editando vídeo pra vocês ó, com o meu cafezinho nem falei aqui com vocês agora de tarde eu fui pro curso de inglês e agora eu vim aqui no shopping pra fazer um vídeo pra vocês que em breve vai tá aqui no canal mas aproveitei pra fazer algumas comprinhas mamãe também mamãe veio comigo e ficou aqui me incentivando então deixa muitos likes aqui né mãe e olha o que eu comprei vou mostrar pra vocês eu tava procurando um planner que eu amo planner vocês sabem disso eu sempre mostro aqui pra vocês material de colar mas quem me acompanha aqui nos vlogs vai ver de primeira que é isso quer o cartão? deixa eu ver aqui então ó não sei se esse ano vai ter vídeo de material de colar vou ver ainda o que eu vou fazer mas eu comprei esse planner aqui da Tilibra eu tava procurando o planner pra vender na internet só que eu tava achando super caro tipo cento e pouco eu tô assim e o vídeo vai tá assim por causa do carro mas achei esse planner aqui da Tilibra por cento por quanto mãe? trinta e três trinta? trinta e três alguma coisa assim super barato e eu vou mostrar pra vocês ele é bem grandão ó ele é do tamanho daquele caderno universitário que eu já mostrei pra vocês que eu adoro que é um tamanho bem bonzinho e ele é bem grandão tá vendo? vem com todos os dias da semana depois eu mostro direitinho se vocês quiserem vou começar então logo a montar a árvore de natal porque minha mãe ela veio falar comigo perguntando se eu queria montar a árvore de natal se eu queria colocar o pisca-pisca e olha só que ela já que já tinha na árvore já tinha uns efeitos aqui assim aleatórios um pisca-pisca ou seja ela está pouco ansiosa pra montar a árvore de natal mas olha que fofa a árvore vai ficar toda nesses tons assim ó rose gold e aí eu vou montar aqui junto com vocês vou mostrar pra vocês a árvore de natal e aí a árvore de natal e aí oi 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 e aí Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 7 de dezembro E eu estou indo para a academia pela primeira vez na semana Quem resolve ir para a academia sexta-feira? Eu no caso, porque eu não fui o resto da semana inteira Então eu vou tentar ir hoje, sexta-feira, eu vou tentar ir domingo E aí assim eu vou fazendo, sabe? Eu faço um dia assim, um dia não, de musculação E aí os outros dias, quando dá, eu vou fazer aeróbico Confesso que eu estava mais focada E que eu estava indo todos os dias da semana Inclusive sábado e domingo, mas... Final de ano está um pouquinho complicado Acabei de me arrumar agora Fiz as unhas também, esqueci de mostrar para vocês E também já almocei, esqueci de mostrar para vocês Não floguei nada hoje Olha, passei esse batom agora da Kiko Que eu mostrei para vocês também no vídeo de comprinhas E é o de edição de Natal Chama Sparkling Holiday E é o número 06 Achei bem bonito Só que tem um tempão que eu não passo batom assim escuro Então eu estou achando um pouco engraçado Tem dia que é assim, você grava 3 vídeos Eu não sei o que está acontecendo Racheou minha película no meio Olha, está fazendo um lindo raio de luz no vídeo Tem dia que você grava 4 vídeos e assim, flui De um jeito maravilhoso Agora tem um dia que você vai gravar um vídeo E não dá certo Um vídeo Gente, estou para gravar um vídeo Um vídeo Ah, sei lá, duas horas E aí toca telefone Aí interrompe Aí minha mãe entrou no quarto Interrompeu A bateria agora da câmera acabou E é isso E eu estou aqui cansada Suando já Hoje nem está calor Mas estou suando Tem hora que dá vontade de chorar Deus está testando Se eu quero realmente tirar a carteira Finalizei a outra escola Só que o meu dedo não computou Para o Detran Vou ter que voltar aqui Estou aqui sozinha na outra escola Esperando Meu pai vir me buscar Com essa triste notícia De que terei que voltar aqui Em plena semana de uma Ih, vou contar a novidade É isso Bom dia Hoje é sábado E são exatamente 6h40 da manhã Estou aqui me maquiando Estou testando produtos para vocês Para fazer resenha E eu tenho hoje um sábado Muito cansativo Mas espero que seja bem legal Eu vou fazer um intensivão de curso E vai desde agora 9h da manhã Até 5h da tarde Então assim Eu vou ficar um pouco sumida por aqui Até porque eu não vou conseguir filmar Estou acabando de testar Essa base aqui da Fenty Beauty Para poder fazer uma resenha para vocês E hoje eu vou testar ela Sem primer Para poder ver E no dia mais frio Que hoje está bem frio aqui no Rio Gente, cheguei em casa agora E eu estou morrendo de cansaço Eu peguei muito trânsito Eu não sei o que está acontecendo agora em dezembro Que tudo tem trânsito Tudo tem fila Tudo tem gente Enfim Eu sei que eu não mostrei muita coisa hoje para vocês Na verdade eu não mostrei quase nada Mas é porque Ou não podia mostrar Ou não conseguia mostrar Então assim Resolvi não mostrar Eu estava realmente bem focada Nas coisas que eu estava fazendo hoje Não sei também se ficou muito corrida a semana Mas é porque realmente a minha semana ficou super corrida Mas eu prometo que no próximo vlog Mas eu vou tentar mostrar mais detalhes para vocês Da minha rotina Então fiquem aí me acompanhando E a partir de amanhã eu já começo a vlogar O Vlogmas 2 para vocês Então vão acompanhando aí Se inscrevam E também se inscrevam Para acompanhar as novidades Que eu vou liberar agora em dezembro para vocês E eu vou continuar aqui com o meu toddy sagrado De toda noite Principalmente toda noite De final de semana E é isso Eu espero que vocês tenham gostado De me acompanhar aqui E a gente se vê no próximo Até lá